Essa voz fiel que não me esquecia e que me chamava sem censurar Surge na lembrança e me traz de volta nos melhores dias do meu viver tempo feliz Com meu tio, tudo que eu sempre quis, ele sorrindo me ofertou Amigo sem igual, sempre real Mil brinquedos ele me dava, para o circo ele me levava Com brandura me censurava sempre a sorrir Um conselho me atralhar, se obrigava a namorar E o titio me ensinava a ser bom para ser feliz, tempo feliz Com meu tio, tudo que eu sempre quis, ele sorrindo me ofertou Amigo sem igual, sempre leal Música Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vem por feliz Tendo um feliz, sou meu tio, amigo sem igual, sempre leal. Mil brinquedos ele me dava, para o circo ele me levava, Com brandura me censurava, sempre a sorrir. Um conselho vinha atalhar, se obrigava a namorar, E o titio vinha me ensinar, a ser bom, para ser feliz, tempo feliz. Com meu tio, tudo que eu sempre quis, ele sorrindo me ofertou. Amigo sem igual, sempre leal. Amigo sem igual, sempre leal. Amigo sem igual, sempre leal.